Hoje deixei escapar, teu nome sem perceber Da manhã este sol me fez A única guia me afasta de me perder Caminho sem pé do rosto na fonte O amor me diz ser romance, viver assim mas não sabe O quanto o rumo me faz estalar as memórias Não me condena outra tarde, neste inferno covarde Porque eu sei que o de verdade me aguarda No paraíso, o meu lar Onde o tempo me espanca Não me arranca da vida, me diz por que me castigas Se meu amor eu só te quis bem Como pensar em poesia ou se as palavras conflitam Se meu amor já não tenho a ti O primeiro a morrer O primeiro a escrever Versos em folhas secas Pra o acaso levar De que me adianta anotar Frases que não vou usar Linda já não faz diferença Que eu não fude dizer que seria incerto Eu não fude dizer que seria incerto Eu não fude dizer que seria incerto Não me arranca da vida, me diz por que me castigas Se meu amor eu só te quis bem Como pensar em poesia ou se as palavras conflitam Se meu amor já não tenho a ti Não me arranca da vida, me diz por que me castigas Se meu amor eu só te quis bem Como pensar em poesia ou se as palavras conflitam Se meu amor já não tenho a ti Por tu exílio Com pedra dos bolsos deixei afundar de uma vez Um é pra mim que me tem minhas dores Com próprio sangue que me sumi em mil lágrimas de ódio E com pincéis que fiz de meu desabore Escuro meu mente que agora vai Só te afastar sempre o que jamais se satisfaz É um inimigo, eu sei por ser tão ruim Me salva de minhas papias injúrias Refundigado, apunhala de vez, essa crença maldita E me rasga de tristeza, tomando brinca no sal Por tudo aquilo que passou Por toda mágoa e cancó Toma dagas cravadas em sua coraça Tão corpo fraco insistindo em me suspeitar Sofri memórias de não sei bem quem É um inimigo, eu sei mesmo ser tão ruim Me salva de minhas papias injúrias Deixa eu te esgozer com a voz imunda E caminhar em direção ao final Nas lutas perdidas e calado Abandono em dias quimeras De tolo, agarrei, cobra Isso que me perdeu a vida Isso que sou falista me deixa respirar E busca teu alvo e em qualquer outro lado Eu fui inimigo, eu sei por ser tão ruim Me salva de minhas papias injúrias Amém, amém. Seja feliz ainda, me fosse objeto de paz Por que não, querida, por que não? Já fez sentido um dia Proclamar planos e promessas Pra não comprometer o enquanto E não sei, não sei como preencher Fazer o sem fim destes pagaços Eu não sei, não sei como comecei A tirar lírios aos anjos Talvez precise bem mais Que um sorriso incapaz De me prender a tensão Mas foi tão bonito estarmos Sentados aqui sem dizer nada Esperando o calor do mar com o corpo E não sei, não sei como preencher Fazer o sem fim destes pagaços Eu não sei, não sei como comecei A tirar lírios aos anjos Só sei que quero parar De fingir não ver no dia Um caminho cada vez mais no conto Só sei que quero voltar Só sei que quero voltar Às meses da minha vida Seja mais que o morriso Ontem Me entregaram jornais De meses que eu só queria deixar pra trás Me contaram os finais De todos os filmes que eu sonhava Eu senti Se leitou, se leitou Vejou mais do carrega Tudo que me ganha Se leitou, se leitou Vejou mais do carrega Se leitou, se leitou Vejou mais do carrega Porque eu só quero parar De fingir não ver no dia Um caminho cada vez mais longo Não posso continuar Acreditar que a vida Seja algo tão distante Eu, o demônio em tua canta Canto mil glórias tão adoram Responde segredos Só eu sei Mas só você Eu venho em paz Sente que existe algo mais Só você Eu venho em pé Quando quer Selegar demais Espera Que faz fio lá fora rir Ainda assim seca demais O querer de teu pulsar amor A quem te satisfaz Teu amante vim atender Tuas preces Teu corpo pra abraçar quando escurece Teu escravo, teu demônio, teu estranho Mais sincero Mais sincero a gritar Que só você Meu bem Só você Mal me quer Bem demais Mil glórias Mil glórias Só amor É porque É porque sei que entre os deuses Não existe o bom Ou um mal O correto Ou atrevido E ninguém Então é ferido Vito Corpo e Desionar Aflito De quem te quer Mais que um mito Teu amor Teu amante vim responder Tuas preces Teu corpo pra abraçar quando escurece Teu escravo, teu demônio, teu estranho Mais sincero a gritar Que só você Meu bem Só você Mal me quer Bem demais 总 E o demônio duca No canara Dos mil glórias E sua demônio and bibna N Haf'an No canara No canara Debva No canara Entra Melto Mas si Não vai Lucas Da Me mora! Me mora! Não vou marcar mais me levantar Não vou marcar mais me tentado agarrar Pois sempre acordo sem lembranças Tentando dizer que nada mais vai me machucar Nada mais vai me fazer acreditar Sem cá vai te mudar Então deixa amanhecer Deixa outra vez Sem saber porquê Deixa outra vez Sem saber Tentaram dizer que o garoto deveria vir ver ver Sem lhe avisar que não lhe deixariam portas Pra sair de seu quarto rugo Nem janelas Não vou marcar mais insistir Não vou marcar mais Tirar de mim Tirar de mim A maquiagem borrada E este gosto que não sabe parar Não vou mais Tentar fingir ser forte E sorrir quando nada Mas me satisfaz Então deixa amanhecer Então deixa amanhecer Deixa outra vez Sem saber Tentar fingir ser forte Mas como correr se lhe arrancarão Tentar fingir ser forte Por quem disse amor que não acha mil? Focar outros tom, fecha as testes pra lembrar Por quem disse amor que tem pra ver graças E não ter certeza de mais nada Não aquece o peito Outra bebida então, tudo bem Café seco, beija a gargantada Quando a cidade acorda e a luz queima Nosso passo de voltar pra casar Quanto a teus desejos Sabe, eu tento o meu melhor Só pra te perder Viva em tentação Diz por que não ter dores Se não deixar chegar tão longe Deixar chegar tão longe Diz por que não querer dores Se não deixar chegar tão longe Deixar chegar tão longe É poesia amor, não é medo Por que segredo e por que não falar? Se teu sorriso é o que mais desejo E teu pecado é o que mais me importar Desse mundo não Desse mundo não Merece nossa tristeza É poesia amor, não é medo Deixar chegar tão longe Deixar chegar tão longe Diz por que não querer dores Se não deixar chegar tão longe 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 Diz por que não querer dores Dores Diz por que não querer dores Se não ficar tão longe Deixar chegar tão longe Diz por que não querer dores Se não deixar chegar tão longe Deixar chegar tão longe Lucie, não vá morrer Que espero te com os céus transformados A desespero tem que me abrir a mente e gerar E não vá ver o meu ator E não vá mais esquecer da dor Virar de qual antes, como hoje Passo as horas feito tolo Seguindo o pulso do sol Se amanhece a que rir ou A seu arco a ponte rir Como vejo que marcar Que te protejo rir Se escurece e me faltar Tento com o pulso que Me perdoe memória De como passei Ó Lucie A vermelhas Com a tua sobre eternas linhas Noite de esquadrão Teus caprichos Amaldiçoado Viu a cara Por isso me recuso A deixar de partir Viu a se rir Feito poeira Nos bancos quando a chuva Vem e canta Carca, 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 carca Seu desespero Sobre este inferno em que morto Fevereiro se fez perecer Não aceito Não aceito o seu Não me peça que Te deixe partir Te deixe partir Se tu sou triste Não me deixe partir Não me deixe partir Não me deixe partir Não me deixe partir Se sei que não vem Não me deixe ao sol Sem meu vampiro Eu não quero ver mais uma vez Essa série em que a gente está na santo ruim Meu bem Eu perdi o medo De dizer Que nada atinge De meu querer E que sempre faço O que mais me pede A vida agrada O que não fala de amor Repetir as palavras E no fundo Só isso que vale a pena O seu potenço O seu potenço O seu potenço Não deixaria viver Não deixaria viver O seu potenço O seu potenço Não deixaria viver Não deixaria viver Mas já tarde eu vou sentar E eu vi Que sempre não vem Eu lembro aqui A gente passava horas aqui Falando de ex-namorada Tenho andado tão inquieto Até vejo de feriado Me arranco O suspiro Rependi o medo De dizer Que nada atinge De meu querer E que sempre Cabo Atirado ao traço De quem mais me pode dar Ao pecado Por mais que passem os danos Eu continuo O garoto Que você um dia Amou tanto O seu potenço O seu potenço Não deixaria viver Não deixaria viver O seu potenço O seu potenço Não deixaria viver Que eu não gostaria de viver As pessoas sempre vão falar Quais as línguas vezes inundantes E seus medos e inseguranças Sempre que a unha é tudo diferente Que se foda amor, que se foda Se a palavra suja não rima Que se foda amor, que se foda O pecado é não viver a vida Não esquece tudo e vem Que a vida merece Se a gente deixar de viver Não vai dar tempo de sofrer Vamos pegar nessa estrada Resentir o vento Cantando essa música Conhecemos mais que nós mesmo E aí Se inscreva no canal. Às vezes eu não entendo, mas amo estar aqui, te escutando dizer, se importa, me escapou, o áudio não me permite. Agora quer começar, tudo mais uma vez. O mundo não quer mais saber de heróis pra lhe proteger. E dizer que sim, dizer que vão provar que a cada dia estiveram lá. Estiveram lá, 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 lá Dizer que sim, dizer que bom No mar que a cada dia Estiveram lá, 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 lá Se revestir, nas fileiras, coração Como as luzes, e a terra em minha saliva Mas baixar eu canto, sobre meu plano Que não quase conheço, meu próprio volto Enterramos nossas bandeiras Pra esperar a nuvem negra passar E dizer que sim, dizer que era De pagar por cada dia que estivemos lá Estivemos lá, 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 lá E dizer que sim, dizer que era De pagar por cada dia que estivemos lá Estivemos lá, 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 lá Estiveram lá, 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 lá Estiveram lá, 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 lá O mundo ruim não quer mais saber De heróis pra lhe proteger E dizer que sim, dizer que vão Provar que a cada dia Estiveram lá, 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 lá E dizer que sim, dizer que sim, dizer que vão Provar que a cada dia Estiveram lá, 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 lá Estiveram lá, 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 lá Eu sou mais um muito traído Por não ter medo de pecar Contei com o palito banido Que supoquei entre meus dedos Teu abraço terno me partiu Mas meu cheiro está em mim E teu beijo me deu direção Quando me dei convencido E se afoguei As mágoas com o verso que eu Mas detesterei E proclamei aos quatro cantos Foi porque errei Não vi mais luz nem saídas Sorrisos na despedida Nem um belo nem encanto Deixa então Diz que pra sempre É mais que um dia E é um dia diferente Deixa viver Deixa que o tempo Faz entender Que perdemos entre os dentes E me faz querer Todas as batalhas perdidas Fecha os olhos Tento respirar Pra te sentir comigo E sigo em frente Sem pensar que já Não tem mais meu destino Só sei que eu te desejo Mas que devia ter um escarro Queimar Vou abraçar Nas narinas Sei que por vezes É tão escuro e tão frio Que desapareço Sempre quer ser percebido Só sei que eu Não encontro direção Que às vezes até acho bom E bem mesmo estou longe Só sei selene Que não vejo mais o sol E só quero tua voz Susturrando em meu ouvido Deixa em ver Diz que pra sempre É mais que um dia E é um dia diferente Deixa viver Deixa que o tempo Vale esquecer E é um dia diferente Devemos E é um dia diferente 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 Lá meu amor é um pete suor inferno Plasfema meu erro, de faca e um punho Clarei o teu rosto, te faço o meu sonho Aqui entra e eu, não insisto em mim Se te peço perdão! Se te peço perdão! Se te peço perdão! Polícia, policia, policia, policia Se te peço perdão! Se te peço perdão! Pense aomos Raul danza ows Tenei Mun Hydro author nuevas explosões Lestão Contra luzes que me apoiaram demais Pra ver seu cuspo, esse apetite morar De quem nunca soube respirar Sem sentir tantas barbas De quem nunca soube respirar Sem o sangue na garganta Com a vítima prolifores, tempura e suicida Afasta o campo que queima E para a minha alma De quem nunca soube respirar Sem sentir tantas barbas De quem nunca soube respirar Sem o sangue na garganta Eu tinha que sempre Escalar de asfixiar Desculpar, amargar Para que entorpece a buscar Por que nunca soube respirar Sem sentir tantas barbas Por que nunca soube respirar Sem o sangue na garganta Por que nunca soube respirar Sem o sangue na garganta Sem o sangue na garganta O que é isso?